A repórter Érica de Sar conversou com essa senhora, veja aí. Muito bem, eu estou aqui com a dona Valdeci Maria da Silva. Ela mora há 30 anos em São Paulo, desde que foi para São Paulo, perdeu contato com a família. Hoje ela está aqui em Tabuna e ela tem um sonho, rever os parentes, a mãe, os sobrinhos, os irmãos, que ela não vê durante todo esse tempo. Dona Valdeci, conta para a gente como é que foi isso e quem de sua família você está sem ver há tanto tempo. É, o meu marido veio, transferido para a Nestlé daqui, trabalhar, mas como eu fiquei com problema, fiquei sem andar aqui, aí nós voltamos para São Paulo de novo. Deixei a Nestlé e voltamos para São Paulo. E aí chegou em São Paulo, eu perdi o endereço daqui e hoje eu estou aqui para me procurar. A minha mãe chama Paulina Maria da Silva, meus irmãos chamam Joaquim, Herotides, Valdelina, Valrelina, Valdelice, Vivaldo. Agora meu sobrinho chama Edna, Geraldo, Gilson e Sônia, Nede, Neuza, Alda, Roberto, Cadiolando e tem outra menina que chama Tonha também. É minha sobrinha. Dona Valdeci, durante esse tempo que você ficou em São Paulo, você sabe dizer se eles continuam residindo no mesmo bairro? Onde que eles moravam aqui em Itabuna? Eles moravam lá no Pedro Gerônimo, mas só que lá o morro lá em cima ainda era tudo pasto, né? Não tinha, o dono morava lá em cima e ali era aquele morro que hoje em dia está cheio de casa, não tinha aquelas casas. Então, por isso que eu perdi o rumo de achar a residência deles. Então, eu estou procurando, por favor, quem saber notícia dessa família, faça um favor de me procurar. O sonho de rever a família agora? Minha família, nossa, é um sonho muito imenso de ver a minha família muitos anos que eu não vejo. Ai, eu vim até com o carro vazio para levar alguém embora. Ai, meu Deus, me ajuda. Não sei mais o que eu faço. Estou até querendo, já faz dia estou no hotel, até o carro. Não sei o que eu faço, tenho de ir embora. E quem tiver qualquer pista e que conhecer algum parente da Dona Valdeci, é só ligar para 8805-6941 ou 016-9730-5509, quem tiver pistas de algum familiar da Dona Valdeci. Está aí o apelo da Dona Valdeci, com imagens de Eduardo Querida e Érica de Sá para o Alerta Total.